Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames, um cantinho de boa pra quem curte joguinhos, né? Sejam muito bem-vindos, obrigado por vir, porque é sempre bom, né? Sempre gostoso, é foda demais, essa é a verdade, poder compartilhar com vocês conteúdo como esse de hoje, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar o que me parece ser uma nova espada de aço pós atualização Next Gen em The Witcher 3 Wild Hunt, a espada de aço Capuz do Cutelo, uma espada relíquia que eu só encontrei depois da atualização e fica até um questionamento aqui, tá, pessoal? Caso vocês tenham visto ela antes disso, comentem pra mim, tá? Eu pesquisei, dei uma olhada na internet, eu não achei nada sobre ela, então eu acredito sim que é uma das espadas novas, um dos 16, como é que fala, cara? DLCs, né? Uma das 16 DLCs que, segundo os produtores do jogo, eles colocaram nessa Next Gen. Todavia, né, como eu nunca tinha pego, mesmo que seja uma espada antiga, se for o caso, né, vale a pena fazer um vídeo falando dela aqui, porque eu não peguei, então, primeira vez, legal, bora lá. Antes da gente começar, eu peço que você nos ajude com o seu like ainda no início do vídeo e se fizer algum sentido pra você, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir o tema, tá? Alguém que curte The Witcher e você conhece, manda pra ele, manda pra ela, vai ajudar muito o canal e eles também, tá? Isso é muito importante e de uma ajuda inestimável. Avalie, por fim, fazer parte do nosso grupo de membros no canal, onde, com um pequeno trocado, você ajuda demais o meu trabalho todos os meses, faz a diferença e recebe benefícios exclusivos que só os membros têm acesso, tá bom? Aos membros já ativo, muito obrigado de todo o meu coração. Bom, antes mesmo da atualização sair, né, como eu falei agora há pouco, responsáveis pelo game, desenvolvedores e tal, eles vieram a público comentando sobre as novidades existentes e tal, e uma delas era uma espada nova que eles haviam colocado próximo de Kaer Morhen. Sabendo disso, eu comecei a fuçar na região. Aqui, pessoal, eu tô exatamente em Kaer Morhen, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui é Kaer Morhen, beleza? Entrando aqui, hein, vocês podem começar da onde eu tô, vocês podem fazer uma viagem rápida pra cá, pro Bastião, e vocês vão entrar exatamente no lugar onde eu tô aqui, ó. Ó, o Bastião é aquele castelo em ruínas ali ao fundo, tá? E aí sigam o caminho que eu tô fazendo aqui, ó. Deixa eu chamar o Carpeano. Eu achei melhor mostrar desse jeito. Fica mais fácil e ninguém se perde. É quase que certo que o lugar onde eu vou, muita gente já conhece, saca? Só que eu sei que tem gente começando o game agora e tal, então é interessante mostrar passo a passo, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma arma. Vou pegar uma arma aqui, que vai ter arpia ali. Ó, se vocês vierem pra cá, a primeira vez que vocês chegarem aqui, vocês vão encontrar essas belezinhas aqui, ó. Vocês podem ignorar, ou vocês podem enfrentar. Vou pegar aqui os itenzinhos delas, que são ingredientes de monstro, é bom. Se você já veio pra cá, certamente o motivo de você ter feito isso é o farming, né? De dinheiro infinito, da espada que, aliás, não funciona mais, tá, galera? Pois é, mano. Vocês lembram aqui? Da espada, como é? Dor na consciência, né? Pois bem, não funciona mais. Já tô avisando. Já testei tudo quanto é jeito. Não funciona mais. Tá, mas onde tá a espada que a gente quer? Aqui embaixo, galera. Aqui embaixo. Tá vendo esse baú? É aqui que vocês vão conseguir a espada nova, de acordo com o que eu mostro agora nessa gravação que eu fiz antes. A espada em si, ela é bem bonita, como vocês podem ver, e tem um formato bem peculiar também. Ela é toda preta, com alguns furos na lâmina, e certamente é uma ótima companhia pra armaduras pretas, como as que você está vendo aqui, né? Seja ela nativa, igual essa daqui do lobo esquecido, como também outras que o tintureiro, né? Deu aquela tingida pra você aí, principalmente as armaduras das escolas, né? Que dá pra fazer isso, então. Fica legal, tá? Combina bem. Minha opinião. Comenta aí a sua, tá? Ela é uma espada de classe relíquia, como eu falei no início, e o seu nível mínimo obrigatório, como vocês podem ver na imagem, é 46. Logo, né, essa espada, ela não é uma arma que você vai conseguir estar pegando e usando nas primeiras horas do jogo, tá? Talvez você não consiga usar tão cedo, não. Mas os que já estão jogando há um tempo, e já tem esse nível no personagem, mano, só vai que vale a pena. Ela inflige o dano que varia de 359 a 439, e possui atributos nativos, como mais 56 de perfura armadura, mais 4% de danos bônus de acerto crítico, e mais 2% de chance de desmembrar. Embora os mais antigos já entendam isso, é importante citar aqui, né, para os mais novos, que esses símbolos laranja, pessoal, não são original da arma, não, tá? Isso é o que no jogo se chama encantamento, e no meu caso, o encantamento usado aqui é o rompimento, que auxilia o uso do espira. Mais uma vez, para quem está começando, espira, é uma habilidade na qual você, mantendo pressionado o botão de ataque leve, né, o ataque fraco, o Geralt gira, feito aí o peão da casa própria, descendo além de todo mundo, e o encantamento em questão aumenta o alcance dessa habilidade. Então, voltando na arma em si, o que eu tenho a dizer para vocês é que para colecionador é obrigatório, tá? E por mais que existam armas ainda mais fortes que ela, não é de se dispensar também, não. Então, é legal você pegar, usar, testar, ver se realmente é aquilo que você está precisando no momento, tá? A gente tem vídeo aqui onde nós mostramos as espadas mais fortes de cada classe, mas essa daqui, eu achei ela bonita, cara. Não tem transmog no jogo, então, tipo, para a gente ter essa aparência em alguma arma, tem que ser nela mesmo, e a gente pode usar de tempo em tempo. Por enquanto, eu deixei de lado um pouco a minha espada mais forte de aço, e estou usando ela para dar uma brincada, para variar um pouquinho na aparência do Geralt e tal, e eu estou gostando bastante, tá, pessoal? Antes de finalizar, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com esse conteúdo, estou muito feliz com o retorno que vocês têm dado nos vídeos, principalmente nos vídeos de ajuda lá com o save, e na análise, caramba, velho, eu acho que é uma das... É, eu acho que se tornou rapidinho a análise mais vista no canal, eu agradeço demais, obrigado de coração, tá? Quem não viu, dá uma espiada, está na playlist, que o link está no comentário fixado, vai ser um prazer te receber lá também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração, sucesso, até a próxima, meus lindos, valeu! Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado,